Fala galera, estamos aqui no nosso Safari novamente e a pedidos de vocês já coloquei o nome aqui The Wyver em um dos nossos Terezinossauros Eu gostei desse aqui, então eu decidi colocar nesse aqui mesmo E também eu vou colocar aqui agora um... na verdade vocês sabem bem já o que é por causa do título Mas eu vou colocar aqui o Tiranossauro Rex, ou melhor, a Tiranossauro Rex Ela tá aqui sendo feita, ainda está a 30%, nós temos os compsanguinatos para liberar, vou liberar aqui os compesitos E desse lado a gente tem os galimimos, que eu tava pensando em colocar mais, então já coloquei aqui pelo menos uns 5 galimimos É um soltar, vocês sabem né, que eles servem de comida para os dinossauros carnívoros, coitados, mas é a verdade Parece que fomos construídos para sofrer O nosso querido Safari aqui não se modificou muito, só a gente perdeu um pouquinho de grama aqui, mas nada demais Já tinha antes, na verdade De resto aqui é só isso mesmo A seca não pegou muito, então tá de boa Claro, aqui ó, o nosso rio afinou um pouquinho Mas tá tudo bem, tá tudo certo Ah, e vocês também pediram para eu colocar um quentrossauro aqui, então vamos colocar quentrossauros Pelo menos dois né, no caso Aí ó, pronto, temos os dois quentrossauros já, eu pedi para a minha equipe aqui fazê-los E já está saindo a nossa Rex também, já está com 52 praticamente Olha só, aqui aconteceu alguma coisa, o que houve aqui? Ih rapaz, um galho em Mimus foi capturado pela Delta Por enquanto também, falando nisso, falando nos Velociraptors Por enquanto eles não perderam suas penas Eles estão aqui ó, com elas, olha só que bonitas Vocês já viram bastante na verdade E agora aqui a Blue e a Delta eu acho que já se entenderam A Echo também tá ali em volta agora Acho que tá tudo certo Ah, que lindo cara Tá, enfim, deixa eu ver como é que tá aqui os campos sanguinados Que a gente nem consegue enxergar direito Mas eles estão andando em grandes grupos É claro né, eles servem mais pra limpar, como eu já falei Então provavelmente até eles vão ir naquela carcaça ali que a Delta caçou Se bem que os Velociraptors estão só em volta da carcaça Eu acho que eles não vão lá não É o medo Aqui nós temos os nossos estegossauros Que entraram aqui no nosso safari recentemente Estão aqui majestosamente andando pra lá e pra cá Se alimentando Estão passeando Ainda não conheceram completamente o safari Mas já estão se integrando ali aos outros herbívoros Que aliás, quantos herbívoros a gente tem aqui? Nós temos os galimimos, correto? Nós temos os terezinossauros E os estegos Eu acho que só são três Tudo isso? Eu acho que merece a gente colocar mais herbívoros mesmo Tá faltando Olha aqui ó Que que é isso? Que que é isso terezinoss? Que feio Aqui é a reunião dos galimimos Estão conversando pra ver o que eles vão fazer Eita, a cabeça do outro Limbogou, velho Tá, enfim Eu acho que tem mais lá pra cima Deixa eu ver se eles andam lá Ah não, tá aqui ó Esse aqui é o grupo do deserto Ó, estão sendo liderados por esse aqui ó O 016 Isso aí, guia manada aí Olha só que bonito Eu não sei pra onde eles estão indo Porque a floresta tá densa aqui Tô achando pra onde, velho Tá levando pra onde? Quer fugir? Quer ir lá pro mar? Lá, ó Nossa, que lugar bonito Aqui ó Mais um galimimos foi capturado Dessa vez pela Charlie E um nosso Coitadinho, velho Olha ali ó Nosso cabritossauro foi eliminado Coitado A gente tá perdendo cabritossauros aqui Deixa eu ver como é que anda aqui ó Vamos ver Agora a Delta tá dormindo Olha só que bonitinho Se levantou Só porque eu falei É que tá chegando aqui o estego Vai atrapalhar ó Ih, rapaz Nossa Eita A Blue acabou de comer um comp, velho Coitado Ah, eu lembrei agora né Que os nossos rociapters São nessa de querer caçar comp Tadinho deles Olha os comp correndo ali Desespero da galera Corre! Tô tudo correndo ali Ih, eu acho que o nosso Quintossauro já Tá pronto Beleza Vamos liberar aqui o Quintossauro E já também a Hex Saindo aqui ó Majestosamente os nossos Quintro Olha que bonitinhos Hehe Tô saindo Até cabritossauro aqui já Eu achei que estavam extintos Mas não Agora a Delta é Alpha novamente Mas a Delta De novo Alpha Essa briga tua Entre a Blue Tá meio tensinha né Vocês tão brigando muito seguido Olha só Saiu um Quintro Albino Eita Muito lindo véi Bonito demais Acho que dois Quintros Tá bom Acho que tá de boa já Deixa eu ver aqui Vai ser a Hex Vai Agora se preparem Rufem os tambores Que está saindo Sem mais nem menos Olhando para os lados Como quem não quer nada A Hex A nossa monstra Vai Hex Dá o seu bilhete Isso aí Requisita E já vamos nomear Obviamente Aqui Hex Aí ó Eu acho que é 2x Mas eu não tenho certeza Vou deixar só um Aí ó Beleza Ela tá aí na frente Tá pensando ainda na vida O que vai fazer Aí ó Decidiu Vai comer o cabritossauro Não cabritossauro Não Corra cabritossauro Sai daí Já era Nossa E vacilou Tá ok E o que vocês estão planejando aí Eu vi isso hein Eu vi Tinha uma reuniãozinha ali ó E olha a Blue aqui seguindo Não na moral véi Elas sempre estão juntas A Blue e a Delta Sempre E sempre trocando líder também Tipo uma vez outra Uma vez outra Eu acho que a Blue de fato Deve estar ensinando a Delta Não sei Tá querendo passar a liderança né Tô sabendo Tô sabendo Bom Eu também notei que algumas pessoas Comentaram Dizendo que a gente poderia retirar as penas Olha só aqui Pegou Nossa Coitado do comp Foi pego pela Delta Enfim Como eu estava dizendo Algumas pessoas queriam que eu retirasse a pena Tentasse tipo Utilizar a minha equipe Pra reverter a genética E assim retirar as penas Da nossa querida Delta Da nossa querida Blue Também aqui da Charlie De todos os Velociraptores No caso Vocês querem mesmo Que eu faça isso? Eu posso reverter a situação aqui E aí acabar caindo ali As penas Posso chamar minha equipe E eles retirarem Vocês acham que é bom É válido Vocês querem que eu retire As penas aqui Então dos nossos Velociraptores É só comentar aí Ok Vou estar de prontidão Observando Bom Enfim A Rex aqui Tá no meio da florestinha Saindo aqui agora Será que ela vai caçar alguma coisa? Aqui os nossos Três dinossauros E os quentos Já estão meio impacientes Não sei Ó O que foi? Ela dormiu Beleza Rex Isso aí Dorme Dorme Pode dormir Dorminhoca Caçou um cabrito ossório E foi dormir Tranquilo né Beleza Deixa ela ali descansando então Enfim Os galimimos Agora estão indo pra não sei aonde Deixa eu ver como é que tá aqui embaixo Aqui ainda é meio que isolado né Então até é bom pra esses estegossauros Que estão migrando mais pra dentro Da parte sul Se a gente for levar pra cá Da parte sul do nosso safari Os dinossauros mesmo estão se concentrando Em cima e também na parte central Mais na parte norte Na real É mais ou menos por aqui Parte norte Aqui tem um lagão gigante Bastante comido Então eles não enxergam a necessidade de descer né Mas o problema é que com muito herbívoro em volta Também vai ter vários carnívoros Assim como os Oceaptors E também a nossa Rex Aí eles vão acabar lutando ali com os herbívoros Pode até dizimar metade da população aqui Tudo isso? O que é isso? O que tá rolando aqui ó Acho que estão querendo pegar os galimimos Mas estão em volta desse estego aqui Será que vão caçar? Ia ser da hora ver um ataque coordenado Contra um estego Ia ser muito épico Mas acho que estavam indo atrás dos comp Não sei Se bem que os comps estão aqui pra baixo Estão fugindo os comps Estão migrando os comps Estão com medo Aqui ó Correndo ali os pequenos Claro A população deles estavam sendo dizimadas Eita nossa Olha os estegossauros aqui Olha onde eles estão Estão muito longe Agora sim estão isolados Beleza Mas é melhor né Assim pelo menos eles não são massacrados Se bem que a Hex Tá indo pra lá Ih rapaz Será que vai querer caçar os estegossauros? Não faço ideia Pode ser que sim Pode ser que não Tá indo pra lá né Não sei De repente vai querer caçar mesmo Deixa eu ver mais pra cima aqui ó Tá os Os Osiraptors não foram pra lá Eu achei que eles estavam indo subir Sei lá Mas não Os galimimos também estão isolados lá em cima Junto com os estegos aqui embaixo Tipo juntos eu tô dizendo de isolamento né Eles também estão isolados no caso E agora a Hex acabou voltando Não foi lá pra baixo Beleza Eu acho que tá faltando a gente colocar mais carnívoro nesse safário O que vocês acham? Dá pra colocar as coisas Deixar elas mais tensas no caso Dá pra fazer né Vocês querem? É claro O pessoal tá se reunindo mais ou menos Já tem uma grande população aqui no meio É como eu falei né Eles estão mais ou menos na parte norte aqui E tá tudo embolado Olha só tem quem trouxe Orgalimimos Terezino aqui Em grandes números Até compis aqui passando Os compis não tinham descido Ah não Voltaram já Eu achei que eles tinham ficado com medo dos Osiraptors Mas não Voltaram corajosos E aqui está o nosso squad Olha só Descendo aqui Retornando pro laguinho Pra tomar água De fato agora É o território deles aqui Delas Na verdade São fêmeas Delas De fato é o território delas Então qualquer outro carnívoro Que chegar ali De Medport Pode ter batalha Espero que sim Vai ser da hora ver Olha só Tô correndo Eita nossa Eita nossa Que que isso É debandado agora Todo mundo saiu correndo Corre negada O que que rolou velho Será que é por causa dos compis? Pode ser Tenho certeza É Bom Aqui tem um galinho Que foi caçado pela Charlie Beleza Olha ele correndo aqui Sério Deve ser por causa dos compis Olha a correria que tá Tudo bom Os compis são pequenininhos Mas eles podem morder Sabe Tipo E coitado aqui Não foi capturado aliás Ou é por causa da Charlie Não sei Olha vai pegar outro Eu acho E a pá tá correndo Não Não pegou não Coitado dos compis Estão servindo de alimento agora Tadinho dele Mas bom pessoal E vai ficando por aqui Então caso vocês quiserem Colocar carnívoros aqui Para deixar o parque Mais movimentado Então vocês podem Comentar aí nos comentários Que a gente coloca aqui A nossa equipe Coloca aqui pra vocês Beleza? Muito obrigado então Por vocês terem assistido Não se esqueça de colocar o nome Para o dinossauro Caso você quiser também Ou até outro herbívoro aí É só comentar aí nos comentários E opa A gente já vai ter uma caçada aqui Vamos ver Galimilus vai ser caçado pela Hex Errou! Não! Errou! Errou! Ai ai Muito é isso Ah não! Peraí! 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 A gente vai ter uma luta? Estegossauro versus Hex Agora no final? Ô louco! Vamos ver essa batalha então Já peitou Chamou na chincha Quer nem saber Vamos ver quem é que vai vencer Obviamente deve ser a Hex Já deixou 45% Vamos ver Será que vai atacar de novo? Ou vai tomar uma rabada do Estego Estego já deu um grito Tá feroz Tá brabo Tomou uma na cara 54% Mas eu acho que vai ser eliminado agora No caso o Estegossauro né Vamos ver Mas vamos analisar primeiro Atacou Aí deu uma mordida E eliminou o Estegossauro E perdemos Então o Esteguito Aí ó Foi mordido E já era Bom então é isso Muito obrigado a todos Valeu por terem assistido Não esqueça de deixar o seu likezão Valeu Até mais E tchau Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí